Vem, 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 assim ó Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que vocês querem ver? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Reflexo vira matéria, filho É tipo assim, cê não pegou a visão Por isso que agora com você eu me assemelho É, olha minha mão tá caleijada, babaca Reflexo é matéria, eu tô num porrada no espelho Mano, na verdade é sério, faça um clamor Você quer ganhar do Bonaparte, passa por favor Você tá falando que o reflexo até vira matéria Só que o derrotado nunca vai virar vencedor Nunca vai virar vencedor, por isso os aprovadores Não existem campeões, mas sim existem vencedores É, cê não entendeu a missão Na verdade nem todo mundo ganha, mas geral aqui sai campeão Não existe campeão, mano, isso é um fato Mas os vencedores pra vencer tem que passar pelo campeonato Mano, por isso que eu falo, essa que é a linha Você não ganhou no campo contando com a tabelinha Campeonato, meu filho, de você eu tenho dó Cê correu quando me viu, então eu passei por W.O. É, é diferente, você é que para É, o Bonaparte cadê? Ele não bota a cara Não corri porra nenhuma, parceiro, tô na sua frente Quero ver você falar, para, é mais inteligente Sabe qual é o engraçado? Aqui é o rejeito Os cara nem de apanhar, fala que nós não bota o peito É isso mesmo Palmas, paz para a batalha Olha pra cara do CH, CH tá assim, assustado É, é isso mesmo Olha só, vou falar uma coisa aqui Quem finalizou? Foi meu mano Bonaparte Quem acha que Bonaparte levou esse round? Faz barulho! Diferentemente, quem acha que Ray Liel levou esse round? Faz barulho! Ooooooo! É isso Ele é 1 a 0 Então vamos que vamos Ô DJ DJ Deixa puxar Caralho! Aí, eu vou puxar aí Ritmo! Aeeeeee! A saber mesmo, só para treinar Liar Lilo! Boquinhos e dá trabalho Se o MC for seu amigo Vai pra casa do caralho! Ó! Boquinhos e dá trabalho Se o MC for seu amigo Vai pra casa do caralho! Ô! 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 Pra matar o rei eu não faço nenhum esforço Eu sempre jogo ele no bolso Eles falam que ele ganha, mas sempre chamo de louco Ele sempre vai parar lá no fundo do meu bolso Pode fazer o Kennedy pra me ganhar Ativa sua animação, vai ser a fusão Então pra você me ganhar, leve o nível, tenha mais imaginação Imaginação, você se envolve Eu não vou fazer o Kennedy, mas eu vou fazer o 9 Para que eu não acompanho que esse é tralha Vou fazer o 9, por isso cê é cuzão Olha minha mão antes, só nem mais dedos Por isso cê tá de blefe Faz o 9 e aí eu vou unir geral Então no final disso tudo eu faço 0,27 Faz 0,27, é 0,27 Agora você vai levar a costa no S Sabe por que mano aqui você tenta Você fala 0,27, só que é o CH que representa Ele representa Mas é o que eu te digo no verso, mano eu vou te explicar Sem H me representa eu fico gratificado Então não chore, por que cê não conseguiu tá lá Cê não fez nem tudo Terceiro, Terceiro, Terceiro Deixa daicularça do descanso É issoYeah eu não quero saber de nada Eu eu não quero saber de nada Faz barulho para o Terceiro Round VAMO QUE VAMO DJ BIKO, TEM QUE SONTAR A CELA Ó, NÓS EMCÍ VÃO CAIR NO BANG, VAI QUE A PANTEIA VEM O QUÊ? SOGRE! NÓS EMCÍ VÃO CAIR NO BANG, VAI QUE A PANTEIA VEM O QUÊ? SOGRE! VEM NO UOM! 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 VEM III! &e ó oi! antes de ser você понesto agora vou chegar no agressivo mostrando para voce que meu peça é intuitivo agressivo e flowzim mano é seu op a veto pa instruir com ZVC sempre entende e sou COMPLETO COMPLETO eu sou completo sim outro filho por isso o que agora peça a que alguém te acuda ele fala porra eu to chegando agressivo foda-se tô te batendo na calminha de buda VOZ situa com isso nenhum splitting Cheguei agressivo, você chegou calminha Rima seria boa se o Cante não tivesse mandado no mar de monstro Quem é Cante? Não conheci, mas agora é que eu te falo no verso que eu passo free Na verdade, mano, eu vou te dizer Jogando pelas laterais, fazendo gol, pode me chamar de Cante De Cante, pode ser o seu caminho Agora eu falo, mano, pode pegar seu banquinho Ele é o Cante, só que vai fazer um quadradinho Se apanha pro Bonaparte e vai ficar de cotinho É de Cante Na verdade, mano, eu falo que você aqui é um menininho Já que assim tá chorando, faz-se igual o Raul Gil Pegue seu chorinho e saia de fininho Que isso? Dois mil e menos Aí, na moral Essa foi a resposta Palmas aí, pô Palmas para o Ataleste, foi dois Mereci Vamos que vão Eu gostei muito Gostou mesmo? Gostei Então fala pra mim Quem finalizou Foi a minha esquerda Rei Liel Quem acha que Rei Liel levou essa batalha Faz barulho Diferentemente Quem acha que meu amigo Bonaparte levou esse rádio Faz barulho O Raul O Raul perguntou Você não acertou Pegue seu banquinho E saia de macio Aí, é isso mesmo Rei Liel para a próxima fase Parabéns 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 Parabéns